Agora eu vou ensinar a outra técnica de latas. Ah, gente, outra coisa legal, tá? Você encontra também tampas de madeira para lata, tá vendo? Olha que interessante. Você encontra de lata de achocolatado, de lata de pomarola, de molho de tomate. Então você encontra tampas de madeira para qualquer tamanho de lata. E aí você coloca a tampa em cima, pinta também com a tinta de artesanato, tinta de artesanato da Salser, que a tinta é indicada, você vai pintar a sua madeira com a tinta de artesanato. Não precisa de base de alumínio, vai direto com a tinta. E aí fica a sua lata com a tampa. Vamos agora para o ferrugem. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer a técnica do ferrugem. Ah, eu tenho muita coisa de ferrugem aqui, ó. Olha essa latinha aqui. Essa latinha, eu gosto dessa latinha demais, né? É uma latinha que você tem em casa com certeza. Tem muitas latinhas como essa. Vou tirar aqui da frente, fica mais fácil para você visualizar aí, ó. Aqui é uma tampinha de madeira. Aqui nós fizemos um corvinho de biscuit. Olha que delícia. Foi a Ana que fez. A Ana que teve aqui semana passada com a gente, a nossa professora de biscuit. Ela fez esse corvinho. Olha que charme que ficou o corvinho em cima da tampa. E a gente colou aqui, ó. Isso é um corvo, tá, gente? É um passarinho de biscuit. Você pode fazer uma maçãzinha, uma fruta, né? Uma carinha, um rostinho de biscuit, colocar aqui em cima. E fizemos na lata a técnica do ferrugem. É essa técnica que eu quero ensinar agora para vocês. É como se a lata tivesse envelhecido, tivesse enferrujado, né? Então vamos trabalhar? Primeira coisa, cadê? Ah, tá aqui. Então vamos lá. Eu já trouxe aqui uma chaleirinha. Né? Uma chaleira, um bule. Não sei muito bem. Mas eu trouxe aqui para você já com a tinta ferrugem por baixo. Então ela aqui, ó, já está pintadinha com o tom ferrugem por baixo. Feito isso, nós vamos usar aqui, ó. Mais três tons. Então eu vou usar aqui agora o verde folha. Vou botar o verde folha aqui num vidro, aqui é um pedacinho de vidro. Botar o verde folha aqui. Vou colocar um pouquinho do marrom escuro aqui. Olha, nós vamos usar essas quatro cores, na verdade, tá? Marrom escuro, verde folha, preto e ferrugem. Aqui o preto. E vou colocar aqui agora o ferrugem. Deixa eu tirar essa latinha daqui, para que é mais fácil para vocês verem melhor. Então vamos lá. Vou pegar uma buchinha. Essa aqui é a buchinha, buchinha de cozinha, normal, daquelas bem baratinhas que você acha. Essa buchinha, eu quero aquela que tem uns poros mais abertos, tá? Então você vai pegar a buchinha, vai bater o verde. Ó, primeiro passo, o verde. Bate levemente, não precisa bater muito. Você vai bater o verde em toda a sua peça. Bem levemente. É importante que a bucha, gente, tem que ser aquela bucha mais aberta, tá? Depois que você bateu o verde na peça inteira, você vai vir aqui agora e vai bater o preto. O preto. Delicadamente, você vai bater o preto sobre o verde. Então, pegando aí em casa. Ó, bateu o preto. Às vezes, fica alguns pontos mais fortes, tá? Não se preocupa, não. Agora, vamos, não precisa nem limpar a sua buchinha. Agora, vamos para o marrom escuro. Bate o marrom escuro. Então, aqui já batemos três cores. Verde, preto e marrom escuro. E aí, vamos finalizar voltando para o ferrugem. O ferrugem é a tinta que está no fundo. Então, ele vai clarear um pouco, olha. Ele vai dar essa desmaecida aqui, para ficar o nosso tom ferrugem. Então, você vai voltar com o ferrugem. Pegaram aí? Primeira coisa, bati o verde, bati o preto, bati o marrom escuro e finalizo com o ferrugem. Isso você vai fazer em toda a sua peça. E aí, você vai ter a técnica do ferrugem. E eu ainda quero ensinar aqui uma terceira maneira de pintar latas facílimo, para você poder fazer com as suas crianças aí, que é o craquelê. Olha que lindinha essa lata. Essa aqui, a minha filha falou, eu tenho uma filha de seis anos, e falou, mamãe, eu quero para ser minha porta-treco, né? Então, essa lata aqui vai para a Letícia. Vai para a Letícia, vai ser o porta-treco da Lelê. Olha que delícia que é a latinha, né? É uma lata muito fácil de fazer, gente. Uma lata de tinta, que eu tenho certeza que estava no lixo. Na verdade, estava jogada no lixo. E agora virou um lindo porta-treco aí de menina. Pode fazer para menino, para cozinha. Então, vamos lá, que eu vou explicar para vocês agora como que eu fiz essa lata. Bem, a primeira coisa é sempre, sempre a nossa base de alumínio. Até aí, vocês pegavam, não esqueceram. Depois da base de alumínio, eu passei aqui o rosa. Passei a base de alumínio. E depois eu pintei essa minha latinha aqui com um rosa, um rosa antigo da salsa, que é um tom que eu gosto muito. Passei o rosa na minha latinha. Não tem segredo. Você vem e passa um rosa normalmente. Passa duas demões de rosa. Feito isso, eu passei o verniz craquelê. O verniz craquelê, ele é bem ralinho. Você vai passar o verniz craquelê na sua peça. Essa aqui já está com o verniz craquelê. Nem parece, né? Tá vendo? Olha, ela tem umas manchinhas aqui, umas marquinhas. Isso é o verniz craquelê que faz. Você vai passar duas demões de verniz craquelê. Passou? E agora, então, você vai vir com a tinta de cima. E ele vai craquelar sozinho. Não se preocupe. Vai craquelar. Vai dar certo. Então, aqui agora, eu vou vir com o marfim. A minha latinha já está com a tinta. Já está com o verniz craquelê. E agora, eu vou passar o marfim por cima. Tinta PVA. Você vai vir aqui agora e vai passar a tinta por cima. Não vai dar para a gente ver ele craquelando, porque isso demora aqui uns 15, 20 minutinhos. Mas daqui uns 15 minutos, vocês vão perceber que ela vai começar a se abrir. Por causa do verniz craquelê que está embaixo. Olha, o verniz já está seco. Eu passei duas demões de verniz. Aguardei secar. Está sequinho o verniz de baixo. E agora, eu estou vindo com o marfim de cima. Passa uma mãozinha bem, olha, bastante tinta. Não precisa esticar muito não, tá, gente? Vocês podem colocar aqui, ó, bastante tinta. Ah, ele está até craquelando aqui uma parte. Olha que delícia. Está craquelando rápido. Eu acho que eu passei bastante craquelê. Então, ele ficou craquelando rápido. Acho que dá para perceber aqui, ó. Vamos tentar filmar bem, pegar bem isso daqui. Esse pedacinho aqui, olha, o pessoal está vendo já craquelando. Olha que lindo. Ah, que delícia. Já está craquelando. Olha aí, gente. Está vendo como ele já vai craquelando? Olha. Está vendo que ele está quebrando já? O pedacinho que eu passei. Olha aí, que legal. E por que ele vai quebrando assim? Por causa do verniz craquelê. Ah, esse está quebrando rapidinho. Esse está ótimo. Olha. Está vendo? O verniz craquelê está fazendo ele quebrar. Olha. E aí, ele vai craquelando. E vai deixando secar mais. Quanto mais seco, mais vai craquelando. Ele vai ficar igual a essa lata que eu mostrei para vocês. Olha. Esse craquelado aqui. Todo já craquelado, que já secou. Essa lata que eu já fiz há um tempinho, está toda craquelada. Depois que ela secou, craquelou toda, ficou prontinha. Nós vamos colocar alguns papeizinhos para enfeitar. Você pode usar em casa aí papéis de presente. Tem os papéis de decupagem da Artifácio. A salsa tem papéis de decupagem também. Você encontra em lojas de artesanato. Aqui eu trouxe, ó, tiras que são, olha, são tiras de decupagem. Olha que lindas que são essas tiras aqui, ó. Aqui tem alguns modelos que você pode usar aí para enfeitar a sua lata. Então, feito isso, você colocou ali, craquelou, colocou a sua peça. Essas aqui já são adesivas. Se ela não for adesiva, não tem problema. Você usa cola gel de decupagem da salsa para colar. Essa aqui já é adesiva, ó. Você pode vir na sua lata e colocar lá o adesivo em volta. Vai dar um acabamento super bonito. Tem para menino também, tem para cozinha. Tem vários modelos. Aqui eu trouxe só alguns modelos. Fácil de fazer, não é? Tchau. Tchau.